Paz a todos, bem vindos a mais um vídeo da minha série Fica a Dica, que é uma série onde eu dou várias dicas para a galera legais E a dica de hoje é a seguinte, a Blizzard está disponibilizando uma história em quadrinhos online no site dela aqui Olha que legal, baseada no Starcraft 2 Legacy of the Void da raça Protos, muito legal É uma dica muito boa para quem gosta de quadrinhos e jogos da Blizzard como eu, é imperdível, imperdível Eu vou colocar o link aqui da página da Blizzard na descrição do vídeo, se você gosta realmente de quadrinhos e de jogos da Blizzard, muito legal Isso com certeza faz parte aí do lançamento iminente da nova expansão de Starcraft 2 Legacy of the Void Que conclui a história aí da saga de Starcraft, muito legal Leem, leem aí essa história, eu já li, achei muito legal Artanis Sacrifício é o nome, Starcraft 2 Legacy of the Void Link na descrição do vídeo Esse foi mais um Fica a Dica aí para vocês aqui no canal do Tio Loco Marcelos Muito grato pela audiência, deixem comentários, assinem o canal se não for inscrito Valeu galera, Tio Loco Marcelos agradecendo e se despedindo Beijo a todos e que a força esteja com vocês Até o próximo Fica a Dica, valeu!